Estudar pelo celular pode ser uma tarefa bem difícil, né? Já que a gente sempre tá a apenas um clique de várias distrações. Mas calma que eu vim te trazer aqui hoje 15 dicas de estudos pra você estudar de forma muito mais eficaz e sem procrastinação pelo seu celular. A primeira delas é você criar uma conta zerada no YouTube e seguir apenas canais de estudos, porque assim você diminui as chances de deparar com algum vídeo de gameplay, por exemplo, que vai te distrair quando você estiver estudando. A segunda coisa importante é você utilizar o despertador do seu celular pra você controlar seus horários de estudos e de atividades em geral e também pra aplicar técnicas de produtividade, como a Pomodoro e a técnica dos alarmes. Terceira coisa importantíssima, siga Instagrams de estudos, porque eles te motivam, te dão dicas de estudos e até mesmo resumos. Então aproveita e já segue o meu que eu vou deixar aqui em cima, tá? A quarta dica é você instalar aplicativos de estudos, como Duolingo, Aprovado, entre tantos outros. Então se você quiser sugestões de aplicativos de estudos, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Porque eu conheço pelo menos uns 10. A quinta coisa importante é antes de você estudar, você ouvir alguma música no seu celular, pelo Spotify ou onde você quiser, que te ajude a ter mais inspiração, mais motivação e mais energia pra estudar. Mesmo que você não goste de ouvir músicas enquanto estuda, vale muito a pena você ouvir músicas antes de estudar. Eu te garanto que isso dá um resultado incrível. A sexta dica, e essa é muito legal, é você trocar suas senhas por datas muito importantes ou alguma coisa que você precisa lembrar pra alguma prova. Por exemplo, a data do descobrimento do Brasil ou qualquer coisa do tipo. Você coloca como senha e você vai acabar memorizando, porque o tempo todo você vai ter que colocar sua senha ali no celular. A sétima dica é pra quem sempre procrastina muito nas redes sociais, que é você ativar o modo Não Perturbe do celular. Assim você não vai ter notificação o tempo todo e vai conseguir ter muito mais foco. A oitava dica também é pra quem sempre procrastina nas redes sociais, que é definir um horário específico pra ver o WhatsApp e responder mensagens. Isso ajuda muito a ter mais disciplina. E se você perceber que as pessoas mandam muita mensagem ao longo do dia, silencia alguns grupos e contatos, tá bom? Pra você não ficar recebendo notificação e não ficar querendo ver as notificações o tempo todo. A nona dica parece meio sem noção, mas vale muito a pena seguir também, que é você trocar um aplicativo de jogos, um joguinho qualquer, por um site de notícias. Principalmente se você estiver em anos de vestibular, porque ler notícia é muito importante pra estar por dentro das atualidades, né? A décima dica é você gravar áudios estudando ou explicando a matéria pra você mesmo. Isso te ajuda não só a memorizar melhor a matéria, como também na hora da revisão. A dica número 11 é você fazer resumos no bloco de notas quando estiver fora de casa e sem papel por perto. É claro que é muito mais produtivo você escrever no papel com lápis ali do que digitar. Mas não perca o tempo que você estiver fora de casa simplesmente porque não tem papel por perto, tá bom? Então usa o bloco de notas que ele funciona muito bem. A décima segunda dica é ótima pra quem não gosta de gastar o 3G ou nem tem 3G, que é você ter uma pasta somente com materiais de estudos salva no seu celular. Ou até mesmo um cartão de memória somente com coisas de estudos. Porque assim, quando você estiver sem internet, em algum lugar que não tem Wi-Fi, você vai conseguir estudar do mesmo jeito. A décima terceira dica pra quem ainda tá na escola, que é sempre mandar um e-mail ao professor quando estiver com alguma dúvida. Claro, se o professor deixou o e-mail dele disponível, e se ele é disponível pra responder, né, e-mails de alunos. Tem alguns que não gostam. Mas caso os professores não se incomodem com isso, nunca hesite em mandar um e-mail. A penúltima dica é ótima pra quem é mais esquentadinho, ou pra quem sofre de ansiedade, que é baixar um aplicativo de meditação. Isso te ajuda muito a conseguir se livrar desse estresse, né, e conseguir estudar muito melhor pra ter resultados mais positivos. Afinal, a ansiedade pode destruir a vida de um estudante. E por fim, vale muito a pena você ter uma frase motivacional na sua tela de bloqueio. Assim, quando bater o desânimo, você olha pro celular, e você vai ter uma coisa te motivando a estudar ali, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, que isso me mostra que você gostou e me faz fazer mais vídeos assim. E claro, se inscreve no canal se você não conhecia ainda. Um super beijo e até o próximo. Tchau!